Olá menina, e aí como você está? Hoje eu entrei aqui para contar o depoimento, o caso real de uma aluna que teve um resultado muito legal com os treinos da nossa plataforma. Então eu vou contar para você a história da Débora. A nossa aluna Débora, ela tem 38 anos e dois filhotes. Como muitas mulheres de hoje em dia, a Débora estava infelizmente acima do peso, na verdade ela sempre gostou muito de cuidar do corpo dela, ela fazia musculação, tinha esse hábito realmente de fazer o exercício físico, mas após o nascimento do seu segundo filho, ela foi cada vez mais se deixando de lado, ficando atribulada com as tarefas do dia a dia, chegou a ficar totalmente sedentária. Com o sedentarismo muito frequente ao longo do tempo, ela ganhou muito peso, então ela ficou com o sobrepeso que estava atrapalhando a vida dela, só que ela não conseguia se organizar para retomar uma rotina de exercícios, exatamente por conta dessa correria com as crianças. Ela deixou essas demandas do dia a dia ficarem em primeiro lugar, deixou ela mesma para depois, sempre para depois, principalmente quem tem filho sabe como é a correria do dia a dia, porque não são só as suas tarefas, são as suas tarefas, mas as tarefas dos filhos. E aí essa demanda fez com que ela perdesse essa organização de tempo para ela mesma. Com essa correria do dia a dia, ela achou que ela dava conta de tudo, né? A gente tem muito esse negócio, não, eu consigo, eu preciso dar conta de tudo, só que aí ela começava a sentir alguns sintomas que estavam atrapalhando o dia a dia dela, como tontura e falta de ar. E aí aconteciam esses episódios e ela achava isso normal, que era uma coisa normal, só um mal estar ali do momento. Só que um dia ela passou tão mal que ela foi parar na emergência cardiológica de um hospital. E aí ela foi diagnosticada com estresse e uma síndrome do pânico já severa. Então é muito importante ficar ligada nos sintomas do nosso corpo, porque ela achava que era uma coisa normal, só um mal estar que estava acontecendo. Ela realmente já estava num quadro de estresse e síndrome do pânico. E aí foi nesse momento que a Débora teve esse episódio de ir parar no hospital, que ela falou assim, não, eu preciso cuidar de mim mesma. Ela acabou ficando um mês de cama, porque ela realmente ficou muito mal de ter esse diagnóstico e não ter percebido muito o que estava acontecendo com ela, com toda essa correria. Ela teve várias crises da síndrome do pânico, ela sabia que ela precisava mudar, mas realmente ela não conseguia. Depois desse um mês ter ficado aí só na cama, se sentindo mal e tudo mais, deu um estalo e ela falou, não, eu preciso cuidar de mim mesma, eu preciso me exercitar, porque eu sei que me faz bem, eu preciso emagrecer, porque realmente ela estava num sobrepeso bem alto. E ela percebeu que só dependia dela mesma essa mudança. A Débora pesava 92 quilos, tá? Ela já estava vestindo o manequim 46 ou GG. Então ela estava num sobrepeso bem grande, tá? Esse é o antes da Débora, você vê um acúmulo de gordura aí nos braços, no rosto, pescoço, barriga. Então ela já estava com 92 quilos. Então, quando a Débora viu que só dependia dela essa mudança, ela buscou na internet, como muitas de nós fazemos, jogou lá no Google, exercício em casa. E apareceram os nossos treinos. E aí ela começou a fazer os treinos na casa dela e começou a sentir bem-estar, né? Começou a sentir realmente os efeitos na saúde dela, essas atividades que ela começou a fazer. E aí ela decidiu assinar o programa e ter acesso a todos os conteúdos exclusivos só para assinantes. Além de ter começado os treinos e ter sentido melhor a saúde dela e ter mais bem-estar, mais disposição pra fazer tudo, ela foi aprendendo a se alimentar. Então ela fez ajustes na alimentação dela, porque a gente tem um cardápio pra quem se torna aluna, pra você verificar lá quais são os melhores alimentos, tem um guia nutricional pra te ensinar exatamente como comer melhor, porque ela comia muita besteira, muita fritura, muito doce. E isso ela sabia que fazia mal, só que ela precisava aprender a comer melhor. E foram com esses conteúdos que ela aprendeu a se alimentar melhor e seguir esses hábitos mais saudáveis. Então ela aprendeu a buscar os melhores alimentos, alimentos de boa qualidade, né? Pra que o alimento fosse realmente uma fonte de energia e que o alimento fizesse ela se sentir bem e não se sentir sem disposição como muitos desses alimentos gordurosos e cheios de açúcar acabam fazendo no nosso corpo, né? E aí até a parte de receitas que tem no nosso site pra quem é aluna também ajuda muito, porque são receitas mais fit com alimentos bem saudáveis. Então ajudou muito essa parte de alimentação também, além da rotina de treino já montadinha pro objetivo dela, que era o emagrecimento. E aí foi ajustando a alimentação dela e seguindo os treinos da rotina de treino que ela tinha, porque cada aluna do nosso programa recebe uma rotina de treino já montada de acordo com o objetivo, já tem lá as aulas passo a passo que você precisa fazer. Então ela não perdia tempo escolhendo as aulas, já estava lá montada, ela só ia lá, dava o play e seguia o treino do dia. Foi seguindo esses treinos que ela emagreceu 30 quilos. A Débora emagreceu 30 quilos. A facilidade de treinar em casa, mesmo com as crianças lá brincando de um lado, ou ela treinar numa viagem de trabalho, porque ela, né, às vezes precisava viajar a trabalho, então ela treinava no próprio quarto do hotel. A organização que ela precisou fazer, porque a organização é importante, ela estabeleceu meio que um horário fixo pra ela treinar, e aquele horário era dela, do treino dela. Foi isso que ajudou ela a ter esse resultado. Viu aqui a Débora antes e a Débora depois. Olha, parece outra pessoa. Débora antes, Débora depois. Ela saiu de 92 quilos para 62 quilos. Uma perda total de 30 quilos. E hoje, ela vive muito melhor, porque ela tem mais disposição. A autoestima dela, olha aí. A autoestima dela melhorou muito. Ela é mais tranquila, é uma pessoa mais equilibrada, com mais calma. A respiração dela tá muito melhor. Acabou tratando, né, essa questão da falta de ar e tudo mais, da síndrome do pânico com o tratamento e com os exercícios. Ajudou muito o fôlego, tá muito melhor. E o progresso dela continuou, e isso motivou ela a continuar os treinos. Ela deixou um depoimento aqui, que eu vou ler super legal, ó. O exercício em casa representa pra mim o início de uma nova Débora. Aprendi a me amar novamente e valorizar o meu corpo e a minha saúde. Só tenho a agradecer e parabenizar a brilhante ideia, responsabilidade com os exercícios e novidades a toda hora, que dão mais motivação ainda com os treinos e desafios. Ela diz que ela é uma nova Débora, é uma nova mulher. Ela mudou não somente a estética do corpo dela, como a saúde e a mente dela. Hoje ela é uma pessoa muito mais calma. Ela foi de 92 pra 62 quilos e tá com o corpo durinho e definido. Mesmo com a diástase que ela teve, pós-parto, ela está com o abdômen sequinho, tá? Tem exercícios certos pra fazer quando você tem diástase. E essa orientação a gente dá dentro do programa também. Ela passou a se amar e hoje já superou a síndrome do pânico, tá? Ninguém nessa vida é imune de passar por uma situação dessa. Se você acha que nunca vai acontecer com você, repense. Porque pode acontecer, de repente você pode até estar passando por isso nessa correria do dia a dia, ficar toda atropelada e aí você acaba se deixando de lado. Foi um momento de instabilidade onde ela se reergueu e hoje ela já sabe o que faz bem pra ela e ela busca isso diariamente. Todo esse respaldo do programa te dá a segurança necessária pra você retomar aí, seja qual for o problema que você tá passando. Hoje os amigos e os familiares da Débora até desacreditam que ela realmente conseguiu perder essa quantidade de peso treinando só em casa. Os amigos dela dizem que ela é outra pessoa, não só fisicamente, mas o comportamento. Ela tá muito mais calma, mais feliz e mais focada. E vira e mexe ela desafia os amigos pra fazer alguns exercícios, porque eles falam, não é possível que é só com exercícios que você conseguiu isso, né Débora? E ela é com isso mesmo e aí chama os amigos pra fazer uns treinos, tá? A Débora deixou um recado pra você. Temos sempre que pensar primeiro em nós mesmos, porque se nós estamos bem, todos os outros estarão. Então você, principalmente você mulher, dona de casa, ou não é dona de casa, trabalha fora, mas tem filhos, tem a sua família, independente de ter filhos ou não. Em muitos momentos você deixa de pensar em você mesma pra pensar no seu eu família, no seu eu profissional e acaba esquecendo do seu eu interior, das coisas que são boas pra você, do que você realmente precisa fazer pra você. Então é muito importante você parar um minuto e pensar, repensar em todas as suas atitudes do dia a dia e o que você pode fazer pra você melhorar. Porque quando você estiver bem, tudo em volta vai estar melhor. Quando você estiver feliz, a sua felicidade vai transparecer de um jeito que todas as coisas vão começar a dar certo novamente, tá? Ser amar é imprescindível, tá? Amar a si mesma é uma coisa muito importante, porque você se valoriza e a vida fica muito melhor, tá? A vida é curta demais pra você ficar negligenciando a sua saúde física, a sua saúde mental. É importante que você esteja bem com você mesma todos os dias, porque cada segundo vale a pena viver. Seu tempo é muito precioso, então organiza a sua rotina pra você conseguir investir o seu tempo e até mesmo o seu dinheiro em coisas que vão ser benéficas pra sua saúde. Agora é a sua vez, se você tá numa situação parecida, precisa melhorar a sua saúde, a sua autoestima, se você quer emagrecer, perder barriga, culote, deixar o corpo mais durinho, eliminar a celulite, a gente consegue te ajudar com esses treinos já prontos pra você. A gente vai montar uma agenda certinha pro seu objetivo e você vai ter o suporte online durante toda a vigência do programa. O nosso programa custa 12 vezes de R$29,90 e você vai ter acesso a todos esses conteúdos que eu citei. Pra você assinar, você vai clicar no link da descrição desse vídeo pra fazer a sua matrícula. Ou então, se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct aqui do Exercício em Casa, tá? A gente tem uma equipe pra te responder e pra tirar todas as suas dúvidas específicas do programa ou do seu caso, se serve pra você, tá bom? Serve pra todos os tipos de mulheres, todos os tipos de corpos. Você pode sim realmente ter um corpo muito melhor, uma saúde muito melhor, a sua melhor versão, tá bom? Então, eu espero a sua mensagem aí, espero a sua matrícula e vem pro nosso time. Beijo!